A CIDADE NO BRASIL 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 Fala pra nós Aí eu quero Você aceita um refrigerante? Não, é que bebê nós não bebe, rapaz Isso que é o problema Nós é meio Meio natureba Eu posso até tomar um dedo De cerveja Mas não vou beber a cerveja inteira Depois eu pego Pode deixar O que você tem aí pra comer? Vamos fazer já Vamos ver Vocês vão aprovar Escuta, ô Sérgio O Cristiano falou pra mim vir aqui Porque você queria me conhecer Acho que você não tá conhecendo Tô Ah, cê sabe? É, namorou um pouco Mas eu... Agora já viu quem que é Pois é É Então, rapaz A gente vai marcar um dia Pra contar as histórias Cê quer contar a história da sua vida? Bom, podemos dar uma Dá uma resumida aqui, né? A história começa ali, ó Aqui nessa parede Que é o meu grande ídolo Mas você não é da roça? Você é nascido na roça? Eu sou caipira Adotado Caipira da cidade, né? Caipira da cidade Eu vou ato e deixo o recato Me deixa a raiz Eu tenho uma ligação Muito forte com esse avô meu aqui Aham De onde que ele é? Foi tropeiro Na Serra de Lorena ali, né? Na roça de Lorena Eu convivi muito pouco com ele, mas Tenho uma ligação muito forte com ele E através dessa Desse carinho que eu tenho por ele Veio essa admiração pelo tropeirismo Aham Aí a vida foi passando E... Aí uns anos atrás eu fiz faculdade de história Ah, tá E lá eu conheci um... Um professor fenomenal lá Que é o professor Sodero, né? Eu não canso de falar nele Que é uma pessoa É um divisor de águas da minha vida, né? E o Sodero Ele... Trabalha com a pesquisa ali no Vale, né? E ele... Até o apelido dele é Guardião do Vale Mostrou pra mim a importância, né? Do resgate cultural das histórias, né? E toda essa bagagem que eu trazia, né? Do meu amor Os cabedalos dele aí Fui juntando chapéu dele Aí você tá fazendo seu museuzinho aqui, né? É Aí... E aqui... Fui vindo aqui pra Delphine Aí me instalei aqui Mas por que que você saiu de Lorena e veio pra cá? Eu vim buscar Um pouco dessa vivência que, né? Você já tem aí As pessoas já tão vendo aqui da Mantiqueira, né? Aham A magia da Mantiqueira, né? Então eu sempre vim passear aqui Tive alguns bons amigos aqui E... E aqui eu falo, né? Aqui tem um feitiço, né? A Serra da Mantiqueira, ela... E aí, em contraponto, tem essa... Essa sociedade que... Esse mundo que nós estamos vivendo, né? O pós-modernismo, né? Essa coisa frenética, né? Consumismo E tantas dessas... Essas outras desafios E aí tudo foi fazendo essa mistura E... E eu fui pedindo pra Deus no meu coração Queria viver na roça Mas também não... Queria perder meu emprego Então eu mantenho meu emprego, né? E ao fim Eu tenho comigo Que foi a benção Você pediu transferência? Foi isso? Pedi E deu certo Transferência pra cá E saiu Então É o que eu falo pras pessoas Resumidamente, né? A gente tem que Pôr no coração Com muita fé E... E fazer, né? O seu dia a dia ali E aí Deus vai abençoando, né? Vai abrindo as portas, né? E eu tô aqui, cara E eu tô aqui Eu vivo isso aqui, né? Com essas pessoas Fui encontrando gente Você mora aqui no bairro? Rosário? Eu moro Eu moro Fiz uma casinha ali em cima Você construiu? Construí Então Aí as coisas foram acontecendo É meio... Gosto de falar também Da filosofia do segredo Ah, daquele livro? É Então Pode parecer Pode parecer banal Mas Eu afirmo, cara Aquela filosofia Do pensamento, né? Do sonho E do ir construir É... É real Deu certo com você? Deu Deu certo comigo E eu... Nossa, eu sou eternamente grato a Deus Por... Por tudo E aqui O que acontece que deu o fim? É igual... É igual aqui mesmo Onde nós estamos, né? Aqui no rancho Aqui Quem... Aqui é um filtro O rancho A mantiqueira É um filtro De... De pessoas assim Que não... De uma sintonia Sei Você tá tendo O privilégio aí De tá conhecendo o Cristiano, né? E tem milhões Conheci o Daniel também É Então Tem várias outras Tem mais Tesouros aqui Então Uma das coisas que eu vim fazer aqui É perguntar pra você Então Diz pra nós Amanhã eu quero já entrevistar alguém É a vibração, né? O que que é? Por que que flui Todas essas coisas aqui, né? É a vibração da gente Legal Aqui se chegar uma pessoa aqui Que esteja em outra vibração Não vai Repele, né? É Ou nem chega, né? Então Isso aqui foi uma das vivências Outra vivência que eu tive aqui Foi interessante Quanto mais rústico O rústico O rústico As coisas simples, né? O rústico tem esse rústico aí Pós-moderno Mas tem o rústico e o caipira Que você filtra É um filtro pras pessoas, assim Quem tá na nossa sintonia De buscar o simples Os assuntos A filosofia de vida Vem e flui, né? Tenho certeza que Deve ter passado um dia Com o Cristiano aí Conversou sobre vários assuntos Por quê? É a vibração Tá na mesma vibração, né? É Coisa que se você Pelo zap ele me atraiu É? Então Passa pelo zap É Coisa que se fosse outros Se você tivesse com outras intenções Ou quem vem com outras intenções Ou achando, né? Mas não passa no filtro É E a mantequeira A roça em si, né? Tem essa matéria Vamos conversando E vamos Vamos lá Vamos preparando O que que você Escuta, mas você tem tempo aí, não? Com certeza Ah, bom Então tá legal Legal Vamos ver o que esse homem tá falando aí Vamos ver o que que ele tá falando aí O patão O patão O que que é isso aí? Que é um lombo Pô, que legal Tem cerveja sem álcool aqui Aí eu tomo Aí eu tomo Era que você tava bebendo? Não Eu tomei uma com água Ah, podia misturar Bom, já foi Não, mas pode Fica à vontade Legal Eu vou dar uma parada aqui Aí eu pego Ah não Você tá continuando Então vamos lá O que que era? Duas conversas não vai dar, cara Duas conversas não vai dar O que que era a vivência do tropeiro É O que que é O que que O que que resume a vida do tropeiro É fazer amizade, né? É, porque se ele não tiver amizade Ele não vende, não compra, né? Ele tem que se relacionar, né? É um ajudamento Um ajuda o outro Banho de porco, rapaz Que delícia, cara Eita Pois é, né? Pra você ver, né? Então, isso aí você aprendeu com seu avô Essas coisas? Como que foi? É, foi uma grande vivência, né? Foi uma A minha família Eu Seu pai Seu pai morou na roça também, não? Então, nós Meu pai, ele Ele foi nesse Nesse movimento Da Daqueles 60 60 Comecinho dos 90 É De Do ex do rural, né? Ah, tá Ele pegou esse final Ele saiu da roça Foi procurar trabalhar na cidade Porque Eu lembro que Minha mãe falava, né? Ele falava Os amigos dele foram pra cidade Só que Nós nunca perdemos a identidade Da roça De fazia, né? Nunca Alimentação Roupa Mas você nasceu Em Lorena Quando eu nasci Meu pai ainda tava numa fazenda Era ele não pegou numa fazenda Não é, Lorena? Mas você não Não pegou esse tempo lá Não viveu, né? Não lembra? Até o 5 a 6 anos Então o rã de tropeiro Era essa bagagem que eu trago do meu avô Era essa vivência aqui O pessoal chegava Zandeava a troca E ia Preparar uma janta Diz que já o cozinheiro já ia na frente Não tem essa história? Tem também Na frente Quando é uma tropeada maior E maior O cara já ia na frente Meu pai mesmo relatava Que lá em Lorena O ranch tropeiro Era um ranch E um fogão E um fogãozinho E chegava E trazia, né? Mas era uma carne seca Uma linguiça Uma carne mais defumada Pra aguentar a viagem E ali um ia fazendo O outro já ia Soltando a tropa Você não chegou a ver isso, né? Eu não cheguei a ver O Então O tropeirismo O pai ainda falava, né? Tropeirismo Qual que foi o O fim desse O grande momento do tropeirismo? O caminhão O caminhão E o caminhão começou a chegar em Lorena Bécada de 60 A 70 Meu pai falava, né? Que O caminhão Ia até Um bairro lá aqui Bairro do Vassoura Daqui a pouco começou a estrada Mais um pouco Daqui a pouco a estrada Mais um pouco Aí começou a chegar no sítio do meu avô Aí começou Aí o tropeirismo Começou a se reduzir Para essas regiões De topografia Muito íngreme Que é as que a gente está aqui na Mantiqueira Sim Por que tem tropeiro aqui hoje? Porque o trator não vai Tirar uma lenha Não vai tirar uma roça de milho Desses artes aqui Da serra aqui Então ainda tem tropeiro aqui? Aqui em Delfi tem tropeiro Tem pessoas que vivem no tropeiro Esse óbvio que você estava querendo comprar o cangai É... O Paulo... Ele mexe com isso ou não? Não, não O Paulo não é tropeiro Ele é... Ele é do bairro aqui Mas um dos... Dos lazer Aqui na roça Socialização aqui É a breganha É a barganha É... E a barganha é... Você não fala breganha Barganha, né? Aqui fala barganha? Barganha Não fala... Eu quero breganhar isso aí Tem catira, né? Tem região que eles chamam de catira, né? Aqui chama breganha de catira? Barganha Aqui não fala... O que você tem para barganha aí hoje? Ah, é? É... Então vocês falam certo Que lá para o mar do Baraíba O que eu escuto é breganha É... Aqui é a barganha, né? Mas... Então... Isso aí, gente? Esse que é o diferencial Olha o diferencial aqui Olha o que que... O que que a sociedade O que o mundo hoje está vendo, né? Se tivéssemos na cidade A gente ia sentar na lanchonete E pedir um café, né? Nesse horário aqui Não, eu não ia entrar na lanchonete Eu só entrei porque era o manche do troféu É... Não, mas eu quero dizer assim A vida... Sim, a vida da pessoa comum lá, né? Hoje não Aqui a gente... É alimentação É fazer comida, né? É o café O café aqui é... É uma cultura Maravilhosa Você põe dez casas Os dez vão... Os dez pessoas vão pedir pra você tomar um cafezinho Que é questão de etiqueta até aqui, né? Ah, que sim, claro E aí é feio recusar, né? É... Então... É o fazer pro outro Que é o contrário O que eu quero lhe dizer É que é o contrário na cidade Na cidade a gente vai sentar na lanchonete Vai pedir algo Vai pagar e dali vai embora Calando pra sua casa Voltar pra sua... Né? Sua rotina frenética Aqui não Aqui é o... Não tem... A gente tem que fazer Né? Chega uma pessoa Chega um... Um amigo Você vai fazer Você vai pro fogão Você vai fazer um café Os kitutes daqui, né? Que... Delphine mesmo Tem uma coisa que você tem que experimentar E é... Eu chamo de rosca caseira, né? Ah... Aqui em Delphine tem uma rosca caseira Caçada no forno a lenha É... Aquele forno redondo É... Eu costumo até pegar elas prontas Já nem... Não posso nem afirmar Se... Da onde veio É... Mas aqui até uma das tradicionais Que de Delphine é a Vera Né? A rosca da Vera Se chegar lá na padaria do Eduardo tem Nossa... Então... É o... É o fazer Essa vivência aqui que... E... Escuta Você falou que vai nesse lugar É casamento? Não sei É um aniversariante Aniversariante, né? Não, mas... Não sei que horas são aí Fica tranquilo Fica tranquilo Escuta esse porco Conta a história dele É... É de açougue É da... É da roça Da onde é? Não, esse aqui eu... É... Esse aqui eu peguei um açougue Mas a gente tem... Tem uns criadores aqui Tem? Tem um pessoal que... Desde quando tem uns... Uns de verdade aqui É um porquinho caicira Meio É bem mais suculento, né? Meu beleza Ô Sérgio, mas você mora sozinho? Você... Como é que é essa vida? É... Eu vim pra cá, né? E eu... Eu vim pra Delfim Eu fiz alguns... Alguns... Outros pões, projetos, né? E... Não, hoje eu tenho... Eu tô... Já tô... Foscado com a mineira aí, né? Mas ela mora com você, não? Não, a gente só... Só convive só Filho você não tem Eu tenho... Eu tenho um filhinho lá... Lá em Lorena Tá em Lorena, tá com a mãe lá? Tá com a mãe lá Eu tenho um filho maravilhoso lá Que... Uma benção de Deus lá Uma vida linda A mãe dele E quem que vem aqui? O pessoal do bairro, né? Não vem gente de fora Turista Acaba chegando aqui, não É, nós passamos A portada aí, cara Cristiano mesmo, né? Por causa da pandemia É Então, hoje O que que eu tenho aqui, né? Tem... Olha a pizzazinha aí Pro pessoal do bairro, né? Pizza? Ah, você põe a pizza ali Pessoal do bairro Pizza tropeira, não? É, podemos... Até o nome pode ser, né? Poder botar uma linguicinha, né? E... E o pessoal de fora O chamaresco ficou O macarrão tropeiro, né? Ah É Eu... Eu faço macarrão tropeiro Aconselho aí do nosso amigo Cristiano, né? Ah, foi ideia dele? É, o Cristiano, ele... Ele é muito... Ele é muito dinâmico, né? Ah, cria um prato aí Que seja uma referência aí É Que é a tua fazenda Pessoal tá gostando Hoje Vai tomar ele Usa prevenido Mais uma próxima oportunidade A gente... Não, mas isso aqui Isso aí tá bom pra nós comer É Não sei se você tem um pãozinho ou não Ou vai... Ou na farinha mesmo, né? Joga farinha aqui Legal Mas é uma... É uma honra Lá receber você aí Legal Perseguir a cidade E o... Na verdade, ô Sérgio Eu vou ser bem sincero Eu não tenho que prestigiar a cidade Eu preciso de as pessoas É Porque assim A cidade é a cidade aí É As pessoas me convidam pra ir pra cachoeira Pra pico, não sei da onde Eu falo, não Eu quero as pessoas Eu quero saber da história delas, né? Então, é Até... Nesse momento que a gente tá vivendo, né? Ontem mesmo eu tirei um tempo pra... Pra ver um pouco, né? Dar uma pesquisa na internet, né? É tanta informação Algumas informações assim Até... Meio... Deixa a gente... Até meio desesperado, né? É Não pode ficar lendo muito, não, né? Mas... O que que eu vim buscar aqui? O que que tem aqui, né? É... É o ser humano É o ser humano, cara É o ser humano É o... É a vivência Um pouco mais puro, né? É É a pura... Então, esse ponto Da pureza, né? Porque... Que que é... Que que... Quais que são, né? Esses elementos Daqui da... Dessa vivência nossa Aqui a gente... Você não precisa de mostrar A marca da sua blusa, né? Aqui a gente não precisa de mostrar A marca da sua roupa, né? Ah, tô com uma camisa aqui da coach Uma blusa da coach, né? Você não precisa Vai que eu tô vestido com uma marca Eu fui olhar pra ver se tava Não Porque o visto eu nem vejo É realmente O conforto é gostoso Você botar uma camisa confortável, né? Mas aqui ninguém vai te pedir por isso, né? Ah, o Chris chegou com um cara aí Que o cara tá com uma roupa de gripe Não Ele não quer ver a sua história, né? Ver o seu... O seu trato, né? Com o próximo Ainda mais mineiro Ele vai olhar e vai medir Dá pra conversar com esse aí Ou tem que desconfiar mais do que o normal Pois é E... Então, e aqui a gente vive nesse mundo, cara Você tá quantos anos aqui? Ou quanto tempo? A transição já vem já há uns três anos Três anos Mas que eu vim de vez mesmo Faz um ano e meio Dois anos Aí que... Eu pus um... A gente põe o pé, né? Eu vejo Tem muita gente que tá nesse movimento Muita Tem amigos aqui Tem aqui vizinho mesmo Nossa, um cara muito boa Vem de São Paulo Ele é no Bom Macar Só que ele não consegue ainda Se desligar de lá, né? Mesmo trabalhando em home office Ele ainda precisa ir lá, né? É Ele tem essa... Então, essa transição Tem que ser uma coisa assim planejada E você... Ah, e eu tenho comigo Tem que ter uma mão de Deus também, né? Fala assim Ô, caboclo O que você quer é isso aqui? Eu vou te dar isso aqui, ó Vamos lá Faz sua parte Não, mas você tem que pedir, né? Pedir com... É, pedir e... E acordar e fazer O que eu tenho que fazer hoje? Mas... Voltando a dizer assim Da... Da vivência aqui, né? Delphi Moreira Da Mantequeira Da Roça Isso aqui Me puxa assim Para a minha essência Aqui Eu vivo a minha essência Né? Eu vivo Aqui Eu gosto de falar, né? Aqui eu sou eu Né? Eu chego aqui Né? Cheguei à tarde Serviço Põe um milho Para as egos Vem aqui Aí é um amigo que para Conta uma história Outro que para Então aqui Essa... Essa vibração Aqui Essa zentonia Que me faz Deus... Se reconectar Com a sua essência Ser humano Pois é Ser humano A gente esqueceu O que é ser humano, né? Voltando a falar De algumas coisas Que eu vi na internet Ontem, cara Cara A gente Eu acho que a gente Está caminhando Para um colapso Tudo indica, né? Nós estamos caminhando Para um colapso Essas... Né? Essas grandes Viagens aí Para a Lua Para a Marte Com as intenções Que estão por trás, né? Mas... E aí Só que se você for Ficar mergulhando Nesse mundo Não Você... A gente perde a identidade Eu acho que a gente Perde o tempo E perde a energia Que a gente pode usar Para se relacionar Com os outros Fazer coisa gostosa aqui Pois é, então E aqui Aqui a gente Ou eu gosto A queimadinha, rapaz Eu não falei nada Eu estava sentindo Eu falei Eu vou ficar quieto Senão ele vai tirar lá Eu gosto Eu gosto Queimadinha boa E você O que você imagina Seu futuro, Sérgio? Você se imagina aqui Viver no resto da vida Ou no outro lugar Na Serra do Mundo? Agora você Você falou num ponto Que eu adoro falar Sobre isso, né, cara? Eu ainda brinco muito O que? O futuro? É Você gosta? Eu brinco com as pessoas Eu falo pra minha irmã O que que eu quero? O que que eu quero? Isso é importante a gente saber, viu? Carrinhos pro mercado cheio Fatura paga E paz Pra viver com meus amigos Pra gente tomar um café Uma cerveja Então Então você já chegou nisso aí Não chegou? É Tem esse livro maravilhoso Tem esse livro maravilhoso Tem o do Eckhart Tolle, né? O Eckhart Tolle Muito bom ele É muito legal ele Então É o agora É o agora É o agora que vale Não é a Quando eu tiver Ou por que que eu não tive Não, é o agora Nós vamos sentar aqui Vamos fazer uma amizade Duradoura E vamos viver agora Legal Quer tomar uma cerveja? Toma Quer tomar um café? Vamos fazer um café Toma com os animais Eu acho que eu vou botar o título desse vídeo O carteiro filósofo Não tem o carteiro e o poeta? A filosofia Ela é Nossa Ela é intrigante, né? Ele gosta Pode chamar os dois ali Pra comer, não? Com certeza Vou preparar a mesa aqui Então tá Nossa Fale O curso de história lá na Unissal Que foi o meu Um dos meus divisores de água, né? Porque abriu a sua visão de mundo, é isso? Nossa, lá é muito A faculdade salesiana é muito rica, né? De conhecimento, né? De bagagem E eu sem mergulhar na história, né? Depois com uma certa vivência A faculdade lá é paga, não? É, né? A Unissal é Mas É um ambiente maravilhoso Os professores Os professores maravilhosos Mas você fica mesmo Com essas questões aí É Joga minhoca na sua cabeça, né? É Mas minhoca só dá em solo fértil, rapaz Então Vamos agradecer Que o nosso solo é fértil Essas grandes questões, né? Da sociedade Foi outro Foi outro elemento também Que Que me fez Pimentinha do reino? É Pode pôr, né? Pode, pode Eu tô querendo saber o que é só Pimentinha, ela Cara, a gente desceu aqui E nem sabia o que ia acontecer Pois é Na via matalha de um homem Que tira leite ainda aí E nós Enroscamos aqui já É No Rancho do Tropeiro Escuta, vamos fazer propaganda Do seu rancho aí, rapaz Então, ó Tá no Instagram aí Você tem Instagram? Então a gente bota na descrição do vídeo aqui É Rancho do Tropeiro Mas aí que tá com como assim? Tá em Pó Em Pó e Rancho do Tropeiro Em Pó e Rancho do Tropeiro Beleza Você abre quando? Quando a pessoa pede pra abrir? É Quando eu saio do trabalho Eu venho pra cá A gente abre Depois dá cinco então Tem que ser E é o fim de semana Legal Vamos chamar os dois lá então Ô Cris, tá pronto Ô turminho, vamos comer Cadê o outro homem que foi embora? Tá lá Ah, tá amarrando lá? Vamos comer o lombinho lá Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? O seu O Pilido, né? Pilido Como que é? Querozene Querozene O Querozene, desculpa eu ter pedido pra vocês saí lá Porque senão duas conversas não dava, viu? Não, não Não leva mal não Vamos comer o lombo lá Ficou conversando com ele, né? É, mas não papo Nem contando a história O que a gente tirou foda Da lua, né? Da lua lá Legal Deixa eu filmar o rancho aqui de fora Mas Hoje tá escuro, não dá pra ver direito Vamos lá Não É o que Olha aí O que a gente tirou foda da lua lá Tirou foda da lua lá Tirou foda da lua? Tirou Mas vai sair no seu celular? Ah, mas ficou muito boa Olha aí Olha que belezinha, rapaz Pra já, Paulo Eu tô tomando cerveja sem álcool Você quer ou não? É, eu não pago com o chico Ah, não Tô com a dela história Caldazia, né? Tá Beleza Mas tá muito bonito aí O preparado Até deu certo Que queimou Que é do jeito que eu gosto É, eu não pago com o chico É, nós ficamos a prosa Paulo, vamos servir uma Não, Sérgio Não, lá queimou Eu tô tomando uma latinha ou outra Mas você não quer comer, Paulo? Eu não vou comer Não, não Não mesmo? Eu tô convidando você, rapaz Aqui, vamos experimentar E aí agora, Cristiano? Eu já peguei com a mão Ah, obrigado Valeu Ah, é, você falou, né? Isso aqui tá bom, gente Eu tô comendo com a mão mesmo Você não vai comer, Cristiano? Você tá naquela, né? Eu tô naquela, será? Rapaz, você acredita que o Cristiano não tá bom na barriga? É Tá muito bom Não vou nem jantar aquela sopa de ontem, cara Ô, Sérgio Vamos encerrar o vídeo? Tá muito gostoso Se você quiser contar mais histórias outro dia Eu vou ficar amanhã aqui É A gente combina, então Eu volto Eu falo com o Cris Eu vou fazer um café tropeiro pra vocês Amanhã Amanhã? Tá bom Viu, Cris? Mas é, ó Só pra mim Porque ele não vai tomar É Ele tá ruim na barriga Você acompanha Não, a gente faz um café tropeiro ainda Legal Sérgio, obrigado Obrigado vocês Estamos aqui Coração aberto pra receber Beleza Todo mundo Todo mundo que quer vir buscar Todo mundo que quer vir buscar O que nós esquecemos O ser humano que nós esquecemos Legal Agora eu vou desligar o celular Mas só vou ligar se o querosene e o Sérgio resolver continuar a breganha Toca aqui Borta quatro galinhas na sela da cangaia Quatro galinhas na sela da cangaia Eu te dou três meses de prazo Eu vou trocar você A cangaia na sela Na orelha? Na orelha Mas você tem que cortar alguma coisa Não cortar nada Não, rapaz Não, rapaz Olha a sela Você não gosta de cerveja Não Cerveja você pode tomar aqui O quanto você quiser Eu bebi duas cervejas Não Você tem que Eu bebi duas Eu bebi duas Eu tenho que a hora da ir Rapaz, uma sela dessa aí na cangaia Você tem que Então dá uns balai então E eu vou arcar cerveja Não tem balai Você para pro Livinho fazer? Não, vai pro Livinho Livinho muito Se a gente tem dois balai Não é faz então Por sua quanto? Não, não Se você der os balai Então não é fecha Não Ei, mas aí eu falar pra você Não, vou trocar Se você quiser Não Vai a cerveja É a cobra E vem com as galinhas Você guarda os balai então Não E a balança então? Não, bala eu vou te dar É? Então toca aqui Tá feito então Vou te dar balança Vou te dar Tá feito então Tá preganhado então Pô Balando de dados Olha aí E hoje você até está comentado Vai pular pra trás Vai pro YouTube Olha lá, é no fio do bigode Eu preciso arrancar o fio do bigode aqui É no fio do bigode? É no fio do bigode Eu vou arrancar um aqui Então Aí o meu está aqui Põe o seu aí Ó lá, os dois lá Amanhã você vem buscar então Ô, querosene Quando você vai trazer a cangaia pra ele? Traz amanhã Amanhã, quem sabe Aí eu já filmo já É o bala eu te dei Então, e o fio do bigode seu está aí Não, o bigode não Tá, prova aí Aí você vem buscar o fio e traga a cangaia Não, não Não, não O tremendo Eu cato Eu cato Eu cato Eu cato Eu cato Se é um pedido na sacia하다 Não, não Não, não Eu cato Eu cato Eu cato Eu cato Eu cato Legenda Adriana Zanotto